Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Bom dia, com alegria. Está no ar o melhor programa da TV Mineira. Para ser feliz, promovo a felicidade dos outros. Vejo o melhor de todos e os trato com respeito. Como um girassol ilumina o mundo com meu sorriso. Tudo que eu irradio volta para mim. Inspiro outros a florescerem e prosperarem à sua maneira. Juntos, criamos um mundo melhor. Comunidade Mulher Sábia. Personal Organize. Atendimento Médico Domiciliar. Saiba tudo sobre o procedimento do Ultraform e MPT. Tudo sobre assessoria de eventos e cerimonial. Otomodelação. Ozonioterapia. Mulheres de Minas e suas histórias. E o nosso time de colunistas. É muito conteúdo e informação agora aqui na tela da TV Alterosa. Bom dia, mais uma vez. O atendimento médico domiciliar oferece uma alternativa valiosa aos cuidados tradicionais e institucionais. Promovendo conforto, personalização e apoio integral às famílias. Esse tipo de cuidado tem se tornado cada vez mais popular e valorizado. Saiba mais sobre esse tema agora na entrevista. E agora nós estamos recebendo aqui no Saber Viver, a Feito Afeto Saúde. Bem-vindos. Eu estou com proprietários aqui, a Fabiana e o Tiago. Gratidão pela participação. Obrigada, a gente que agradece pelo convite. Bom, falar um pouquinho da Feito Afeto Saúde. Eu queria que vocês explicassem pra gente como que surgiu a ideia e o que vocês oferecem no mercado. A Feito Afeto Saúde surgiu aí. A gente já está há 15 anos no mercado, atuando na linha de cuidado dentro da casa do paciente. Iniciamos como uma franquia, já passamos por várias sociedades. E há quatro anos estamos nessa roupagem aí, com atendimento exclusivo no cuidado com o paciente. Cuidadores, técnicos de enfermagem e equipe multiprofissionais. E como que funciona a metodologia de atendimento assim dentro da empresa de vocês? Então, a gente está aí dentro da linha do cuidado, de uma forma ampla, né? É claro que o idoso é aquele que mais aparece, né? A demanda mais alta que a gente tem, até porque ele se prepara pra isso, né? A gente guarda uma reserva financeira pra no futuro ter esse cuidado, né? Mas a gente está aí pra qualquer tipo de pessoa que precisa de cuidado dentro da área da saúde. Seja uma mãe numa fase do puerpério, com recém-nascido, seja com pós-cirúrgico, né? Então, a gente tem aí esses profissionais pra encaminhar aí. Seja pro ambiente hospitalar, muitas das vezes inicia no hospital, né? E dali encaminha pra residência. Então, acaba que a empresa de vocês tem também essa visão de ter uma equipe técnica de atendimento dentro da área da saúde ali, bem treinada, bem, né? Equiparada. E qual seria o diferencial de vocês? O diferencial seria como o paciente vai ser cuidado no ambiente dele, então vai ter mais conforto, segurança, tanto pra ele como pros familiares. Vai manter a rotina dele ali, de estar no ambiente da casa dele. E também vai ser um acompanhamento mais personalizado, porque o cuidador vai cuidar especificamente daquele paciente. Que legal! Então, é um atendimento bem personalizado e humanizado, vamos falar assim, né, Fabiana? Exatamente. E quem está ali nos acompanhando, que é profissional da saúde e quer fazer parte aí desse time de sucesso? Pode entrar em contato, né, com a empresa Feito Afeto Saúde. A gente tem o nosso site, tem o Instagram também, que lá vai ter os números de telefone, né? Onde tem também, onde que envia o currículo pro nosso RH. Que legal, gente. Olha, parabéns pela atividade, viu? Gratidão por trazer aí tanto conforto pra gente. Obrigada. Obrigada a você pelo convite e pela oportunidade de divulgar aqui o nosso trabalho. É isso aí. Então, está precisando de acompanhamento na área da saúde, médico, clínico, entre em contato com a equipe da Feito Afeto Saúde, tá bom? E vocês continuam assistindo mais Saber Viver. Muito bacana esse atendimento, não é mesmo? Vamos agora com a nossa colunista Consolação Oliveira, que fala tudo sobre o universo feminino e os assuntos de suma importância da área clínica. Bom dia, querida. Olá, bom dia, Melissa. Bom dia pra você de casa. Você bebe pouca água? Cuidado, isso pode trazer consequências trágicas para o seu corpo. Então, o nosso corpo possui, em média, 70% de água. E a desidratação, ela pode trazer, gerar três consequências importantes no nosso corpo, na nossa pele. A desidratação pode levar à formação de rugas, diminuição na produção de colágeno, de elastina e envelhecimento precoce. Segunda consequência da desidratação, a água é importante no processo digestivo, para triturar os alimentos, ajudar a absorção dos nutrientes. Então, não ingerir água vai fazer com que o seu intestino fique constipado, você tenha toxemia no corpo inteiro, levando até dores de cabeça, estufamento, gases e processos infectos contagiosos. Uma outra consequência que pode ser terrível, a desidratação crônica, pode levar, então, a cálculos renais e a insuficiência renal. Lembrando que os eletrólitos são importantes para a manutenção da nossa saúde. Quando o nosso corpo não tem ingesta adequada de água, nós podemos, então, evoluir até para uma insuficiência renal. Então, preste atenção. Tome mais água, hidrate seu corpo, nutra-se de verduras e folháceos que têm uma quantidade ideal de água. Gostou desse vídeo? Compartilhe com todas aquelas pessoas que você mais ama. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre. Eu conversei com a pastora Vanessa Meireles. Ela tem desenvolvido um trabalho incrível para o mundo das mulheres. Comunidade Mulher Sábia. Acompanhe agora nessa matéria. E agora nós vamos conversar com a Vanessa Meireles. Ela que é pastora da Boas Novas Churches. Vanessa, prazer te receber aqui. Bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, viu, querida? Bom dia, meu. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Está sendo incrível. Bom, falar um pouquinho sobre a Comunidade Mulher Sábia. Conta pra gente o que é esse projeto. Bom, a Comunidade Mulher Sábia é uma plataforma, né? Onde eu conduzo ali como um discipulado mesmo de mulheres a elevarem a autoestima delas. A cuidar também da jornada espiritual, para que elas tenham uma jornada de amadurecimento, de crescimento. Cura das emoções. E lá dentro a gente tem várias aulas, onde a gente aborda temas sobre relacionamentos, né? Tanto para as casadas quanto para as solteiras. Emoções, feminilidade. Então, assim, é uma plataforma onde elas vão ter esse acompanhamento meu com aulas ao vivo, aulas gravadas. Aulas bônus também, né? Que inclusive você gravou uma aula com a gente e trouxe um material tão enriquecedor. Então é isso. É uma plataforma onde elas vão ter essa jornada de crescimento. E quem pode participar dessa jornada aí? Qualquer mulher que deseja se posicionar mesmo para viver a vontade do Senhor. Que deseja ter uma fé madura, aprofundar em Deus. Então, assim, é aberto para todas as mulheres que querem conhecer mais o Senhor. Que querem ativar o seu propósito, o seu chamado. Então, está para todas. Vanessa, e para as mulheres que querem participar, existe algum investimento? Como que faz? Porque às vezes as pessoas acham assim, ah, não é para mim. E é um material tão enriquecedor. Sim, é verdade. Bom, as mulheres que desejam entrar na comunidade Mulher Sabe, elas podem ir lá no meu Instagram. Tem um link para elas fazerem a inscrição. Tem um custo, sim, mas é um custo tão pequeno, perto de tudo que a gente entrega. É um ano de jornada que elas vão ter de crescimento, de discipulado. Então é só entrar no meu Instagram que vai estar o link para elas entrarem e participarem. Bom, um ano de acompanhamento aí, pastoral. De acompanhamento também de amizade, né, Vanessa? De ombro ali, de mulher para mulher. Uma rede de apoio. Eu falo que isso que é o mais importante. É o tratamento terapêutico, psicológico, que faz sim a mulher ter outro direcionamento e posicionamento. Sim, é verdade. E lá dentro a gente tem a comunidade das mulheres, né? Que é um grupo onde elas trocam, né? A gente conversa, conta testemunho, uma ajudando a outra. Porque eu vejo que a maioria das mulheres tem dificuldade de ter constância na vida com Deus. E você tendo mulheres ali para te ajudar, para te fortalecer nessa caminhada, ajuda você a prosseguir. Não é verdade? É tão bom quando a gente tem um grupo fortalecido no mesmo propósito. Então esse também é um grande diferencial da nossa comunidade. Olha, parabéns pelo projeto que Deus abençoe cada vez mais, viu, querida? E conta sempre aqui comigo. Obrigada, Bel. Obrigada por tudo. Foi um prazer. É isso aí. Então fica aí a nossa dica de saber viver de hoje. Um projeto incrível para você, mulher que está aí procurando posicionamento e sabedoria dentro da palavra cristã. Olha, vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Eu só vou beber uma água. Enquanto isso, você entra através das nossas redes sociais e manda uma mensagem para a nossa equipe. Programa Saber Viver.tv Já, já eu volto. Com vocês, Programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento Wolf Company Procurando roupas modernas, de qualidade, para todos os tamanhos plus size? Venha para a Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e feimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size, com excelência e estilo, é aqui, na Carlota Plus Size. A Rede Body Energy é a melhor academia de Minas Gerais. Contamos com uma estrutura completa, com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Oferecemos um ambiente agradável e acolhedor, onde você poderá desfrutar de uma massagem relaxante em nossa poltrona de massagem. Ou se exercitar com os melhores equipamentos do mercado. Venha conhecer a nossa academia e experimentar o que há de melhor em termos de equipamentos, estrutura e atendimento. Vem para melhor. Vem para Body Energy. Bem-vinda ao mundo da Purpurine-se, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurine-se. Purpurine-se. O seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina, onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Estamos de volta. E quem chega agora com muito carinho é o quadro Mulheres de Minas e Suas Histórias, como é o querido Wendel Mesquita. Bom dia, Melissa. Hoje o quadro Mulheres de Minas vai entrevistar uma mulher que tem muito a dizer. É a Hortência Contadora, da região noroeste de Belo Horizonte, também apaixonada pela política. E vamos conhecer um pouquinho da história dessa ativista social que realmente resolveu mudar sua realidade através da política. O governo de Minas quer amarrar o Estado no regime de recuperação fiscal. Serão nove anos sem concurso público, além daqueles já em andamento. Sem novas contratações de médicos, professores, segurança, pioram os serviços essenciais prestados à população. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa cumpriu com o êxito seu papel de defesa dos interesses do Estado. Esperamos que continue firme, selando por Minas e pelos mineiros. A FEM e Cinde Fisco, juntos contra o regime de recuperação fiscal. Bom dia, Hortência. Bom dia, professor. Que alegria estar aqui. Alegria nossa te receber aqui, Hortência. E sua vocação, primeira, é a contabilidade. Quanto que começou essa paixão pela contabilidade, Hortência? Ah, e essa paixão tem alguns anos, não posso falar quantos, né? Mas começou há bastante tempo. Lá pelos anos de 84, 87, comecei na contabilidade. E como é importante essa função, né? Porque a gente sabe que todo mundo precisa, enquanto pessoa física, declarar um imposto de renda. Enquanto pessoa jurídica, precisa prestar conta das suas atividades empresariais. Então, o que seria da humanidade se não tivesse a contabilidade, né, Hortência? É verdade. E aí a gente vem, enquanto mulher, né? Pra desmistificar que a contabilidade, que a educação financeira é só coisa masculina, né? E aí eu já estou há bastante tempo nesta caminhada. E, Hortência, me conta um pouquinho. Como é que surgiu essa paixão pela política, né? Porque a contabilidade é uma função muito importante, mas ela é exata, né? E a política exige muito esse, vamos dizer, esse gostar do ser humano, né? Das áreas humanas. E como é que surgiu essa paixão de deixar um pouquinho ali a contabilidade e encontrar com as pessoas e visitar e ouvir demandas, ajudar outros seres humanos? Bem, eu acho que isso já veio, assim, do sangue, né? Eu sempre fui uma pessoa que me preocupei com o outro. Não só com minha vida, mas também com o outro. Com a causa do outro, com a dor do outro. E, vendo isso, eu percebi que só através da política que eu posso contribuir mais. Eu contribuo muito com a ajuda do outro. Mas, na política, eu terei condições, né? Eu poderei fazer projetos de lei, poderei atingir mais pessoas. Então, essa minha paixão para a política foi devido a isso. E você falou uma coisa bem interessante, né, Hortência? São tantas coisas que a gente precisava ter na escola, na base, né? Educação financeira, para ensinar nossos alunos. Principalmente ali na educação infantil, no fundamental. E outra coisa importante também é a educação política, né? Porque todo mundo, são coisas básicas, né? É a finança, a política. Todo mundo precisava ter uma noção básica, né? E participar. Mas que bom que você uniu aí a contabilidade, a sua vida política, né? Até contribuindo, porque você tem muito talento e, realmente, eu sempre percebi isso. Você gosta muito de ajudar as pessoas. E esse ano, né, Hortência, é um ano bem atípico, né? É um ano que a gente tem eleições municipais. Então, o que você acha que está faltando no Brasil com relação à questão política? Olha, o que tem faltado no Brasil em relação à política, eu acho que, principalmente, é a moralidade. Pessoas como o senhor, né? As pessoas, como o senhor mesmo disse, é preciso ter essa educação política lá na base, que são as nossas crianças, de saber que a política tem, sim, jeito. Que ainda tem muita gente de bem. Que tem muita gente pensando que pode fazer um Brasil melhor. É verdade. Olha, Hortência, quero te agradecer imensamente, né? De você estar aqui, contando um pouquinho da sua história. Obrigado mesmo. Que Deus ilumine essa sua caminhada, pra você continuar levando tantas coisas boas, que você sempre leva por onde você passa, viu? Muito obrigado por estar aqui. Deixa uma última mensagem aqui pras nossas, principalmente, as mulheres que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu deixo uma mensagem, principalmente, para as mulheres. Que elas não deixem de colocar a sua força, a força da mulher. Nós, mulheres, temos uma força muito grande. Nós podemos ter tudo o que quisermos. Desde que com consciência e muito trabalho. Isso aí. Obrigado. Essas mulheres realmente têm um papel fundamental na nossa sociedade. E se destacam aqui nesse quadro. Bom, agora o assunto, continuando na área da saúde, eu vou apresentar pra vocês o Ultraform MPT. Que representa uma opção moderna e eficaz para aqueles que desejam melhorar a aparência da pele sem recorrer a procedimentos cirúrgicos mais invasivos. Oferecendo resultados naturais de rejuvenescimento e firmeza. Gostamos muito aqui no Saber Viver de falar de prevenção e principalmente os tratamentos na área da saúde e estética. E nós estamos com a dermatologista, a doutora Marisa Moniz. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tratamento do Ultraform MPT. Bom dia, bem-vindo ao Saber Viver, viu doutora? Bom dia, muito obrigada por estar aqui. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse tratamento que tem dado o que falar, que é o Ultraform MPT. Explica pra gente o que seria o Ultraform, doutora. O Ultraform MPT, ele é um ultrassom micro e macro focado. E ele, através de uma alta energia, ele vai proporcionar processos extraordinários na pele. Que legal, que legal. E ele ainda tem o MPT, ele tem a energia micropulsada, que é uma energia mais densa, pra ter uma maior eficácia no tratamento. Bom, muitas pessoas têm recorrido aos tratamentos minimamente invasivos, buscando essa prevenção, essa qualidade. E principalmente um rejuvenescimento de forma mais saudável. Seria uma das indicações do Ultraform, né doutora? Com certeza, com certeza. Um dos pilares, assim, os principais pilares do Ultraform é isso. É o tratamento de um lift facial, sem cortes, né? A diminuição da flacidez da pele, com o aumento da produção de colágeno em 7 vezes mais. Coisa que a gente não consegue produzir, né? E também o tratamento da gordura localizada. Eu ia até te perguntar, porque o Ultraform, ele pode ser aplicado não só na face, né doutora? Tem o tratamento também corporal pra ele? O Ultraform tem inúmeras indicações. Então, assim, ele pode ser usado na face, pescoço, colo, axilas, parte interna dos braços, né? Do tchauzinho. Sim. No colo, no abdômen, no flancos, parte interna da coxa, culote, glúteos, joelhos. Que legal. São inúmeros possibilidades, são inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios, sério. E tem alguma prescrição sobre idade a passar pelo procedimento, doutora? Normalmente, a gente começa a perder colágeno a partir dos 20 com 30 anos, é que a gente vai observando isso, né? Sim. Essa perda progressiva do colágeno. Então, normalmente, são pessoas acima de 30 é que fazem o Ultraform, porque já estão percebendo um grau de flacidez na pele. Benefícios são inúmeros e não tem contraindicação, não é isso, doutora? Ou possui restrições? Possui algumas restrições, né? Pessoa que tem marca passo, pelo fato de ser, né, um ultrassom. Sim. Então, assim, a pessoa não pode, né, utilizar. Agora, pessoas que usam, né, que usam anticoagulante ou usam outras medicações, não há necessidade. A importância é fazer uma boa avaliação prévia, consultar o profissional, né, doutora? Isso, qualificada. E passar pelo tratamento e aproveitar todos os benefícios do Ultraform. Doutora, gratidão pela sua participação, viu? Muito obrigada. Ó, quer falar um pouquinho de rejuvenescimento? Quer tratar essa pele ou até mesmo essa questão corporal aí com a flacidez, trazer benefícios de colágeno, procura, doutora Marisa, tá bom? Viu que o mercado da estética avança cada vez mais? A medicina não para, sempre procurando tratamentos minimamente invasivos. Agora chegou a vez da nossa colunista Priscila, da ADM Company. A contabilidade desempenha um papel crucial na gestão financeira. E aqui no programa, temos uma expert neste assunto. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Meu nome é Priscila Lima, sou administradora de empresas e executiva de finanças e proprietária da ADM Company. E na coluna de hoje, vamos falar sobre a gestão de processos e a sua importância. A gestão de processos é uma prática de gerenciamento na qual a empresa organiza seu fluxo de trabalho em processos de ponta a ponta, garantindo uma operação padronizada de alto desempenho. Com isso, é possível obter uma visão mais objetiva do funcionamento do negócio, o que facilita a implementação de projetos, de melhorias e a tomada de decisões empresariais. Essa forma de gestão serve para padronizar os processos da empresa, identificar pontos de melhoria e fazer com que as diferentes áreas da empresa funcionem em sinergia para alcançar as metas gerais do negócio. E ao aplicar uma boa gestão de processos, a empresa pode alcançar diversos benefícios, como por exemplo, fornecer uma visão muito mais detalhada do funcionamento da empresa, definir padrões de processos para todas as áreas, facilitar o treinamento de novos funcionários que podem seguir padrões bem estabelecidos, facilitar a automatização de processos e identificar gargalhos de oportunidades e de melhoria. E também reduzir a chance de perdas de materiais e produtos, reduzir a chance de acidentes de trabalho, facilitar a medição de desempenho, trazer redução de custos, aumento da satisfação dos clientes e o aumento geral da produtividade. Gostou dessas dicas? Conte com a ADN, a melhor gestão para a sua empresa. E eu quero agradecer especialmente a todos os nossos patrocinadores e parceiros, primos distribuidoras BH, A2R Tecnologia, Solti Conte Contabilidade, Chama Distribuidora, Closet Brunelli, Jenny Soares Hair e Master Móveis MG. Até a próxima! Então, se você tem dúvida em como fazer a sua gestão financeira contábil, entre em contato com a Priscila. Gente, eu vou para o intervalo, mas é rapidinho, é a conta de tomar um café. Mas antes, volto a falar. Siga a gente no nosso Instagram, Programa SaberViver.tv Com vocês, Programa Saber Viver, com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Procurando roupas modernas, de qualidade, para todos os tamanhos plus size? Venha para a Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada, com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e feimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size, com excelência e estilo, é aqui, na Carlota Plus Size. A Rede Body Energy é a melhor academia de Minas Gerais. Contamos com uma estrutura completa, com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Oferecemos um ambiente agradável e acolhedor, onde você poderá desfrutar de uma massagem relaxante em nossa poltrona de massagem, ou se exercitar com os melhores equipamentos do mercado. Venha conhecer a nossa academia e experimentar o que há de melhor em termos de equipamentos, estrutura e atendimento. Vem para melhor. Vem para Body Energy. Bem-vinda ao mundo da purpurínice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial. Sinta-se purpurínice. Purpurínice. O seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina, onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Estamos de volta. E agora eu quero conversar com vocês sobre o papel do personal organizer. Você conhece? Pois bem, auxilia a gente e muito, principalmente no nosso dia a dia. Vamos ver essa matéria agora. Você aí de casa, já pensou em contratar o serviço de uma personal para organizar as suas coisas e facilitar a sua vida? Nós trouxemos a Regina Dornelis. Ela que é especialista no assunto. Vai conversar um pouquinho conosco. Bom dia, bem-vinda, viu, Regina? Olá, Melissa. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui. Quanto tempo que a gente está programando, né? Não, não é um tanto isso, né? Bom, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, principalmente os benefícios de uma boa organização. Sim, eu costumo dizer que organização é vida, né? Ela traz vida para a casa, para as pessoas. Eu falo que a organização tira o estresse, né? De qualquer pessoa. E eu acredito muito no poder da organização para trazer conforto para a vida da pessoa. Sim. Para trazer qualidade de vida, para deixar a pessoa mais tranquila no seu dia a dia. Hoje, principalmente mulheres. A gente tem uma jornada dupla, né? Até tripla, né? Até tripla. Então, a organização, ela não é uma moda. Ela é um conceito. Ela é um estilo de vida. E como contratar o serviço de uma personal? Conta para a gente a metodologia do atendimento. Sim. O primeiro passo é a visita técnica, né? A pessoa entra em contato comigo através de WhatsApp. Sim. Ou de rede social. Normalmente, vem por rede social. E a gente combina uma visita técnica. Eu vou até a casa da pessoa ou podemos fazer também uma visita técnica online. Ah, legal. Ela vai me mostrando. Porque o que o profissional precisa? Eu preciso saber o espaço e o acervo. Então, eu sabendo o espaço que ele tem e o acervo que ele tem, eu consigo fazer um layout e entregar para ele um orçamento. Muitas das vezes, Regina, não sei se você já pegou casos assim, mas até no auxílio terapêutico, a casa funcional reflete no seu proprietário. E às vezes a gente guarda as coisas que não são necessárias na nossa vida. E isso você faz esse trabalho. Sim. É o primeiro, inclusive, ótimo você ter falado isso, mas é o primeiro passo da organização, que é a triagem. Que é onde as pessoas mais têm medo. Sim. Não tenham medo, não precisam. As caixinhas de desapego. Exatamente. Mas o que é a triagem? As pessoas, elas não têm tralhas. Eu não gosto de falar tralhas. As pessoas têm objetos. Mas tem objeto que, a partir de um certo momento, ela não vai fazer mais parte da sua vida. Ela está ali, mas ela não precisa mais estar ali. Então, você às vezes vai deixando, deixando passar o tempo e vai acumulando. Então, o meu papel é esse, é chegar, tirar todo aquilo que não faz mais sentido na sua vida, não faz parte mais daquele momento que você está vivendo, para trazer todo aquele novo. A organização traz o novo. Regina, de quanto em quanto tempo é bom fazer uma organização? Eu faço a primeira organização e vai dependendo do cliente, né? Eu tenho cliente que, de três em seis meses, quatro em quatro meses, ele me chama e eu estou fazendo a organização para ele. Mas pode ser de seis em seis meses, vai depender da necessidade. Então, o cliente, ele vai ver que tem essa necessidade, vai falar, olha, vem que eu já preciso de um socorro. Olha, gratidão pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, viu, querida? Obrigada, eu te agradeço. Fico feliz. É isso aí. Então, se você precisa de uma organização, contrata a Regina, com certeza ela vai poder te auxiliar, tá bom? Organização é tudo. É qualidade de vida, pessoal. E falando em qualidade de vida, eu trago para vocês agora a assessoria de eventos e o trabalho de cerimonialista que são cruciais para o sucesso de qualquer festa, garantindo que todas as partes tenham uma experiência positiva e memorável. Profissionais nessas áreas desempenham um papel fundamental ao planejar, coordenar e executar eventos de todos os tipos, contribuindo para a criação de momentos especiais e impactantes para clientes e convidados. A entrevista completa agora você acompanha com Leandro Alcântara. E agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Saber Viver Leandro Alcântara, que é proprietário do Grupo Alcântara. Leandro, bom dia. Bem-vindo, viu, o programa. Eu que agradeço, Melissa. Prazerasso. Bom, antemão já quero agradecer por toda a sua participação conosco, de nos apoiar aí nos nossos eventos, viu, gratidão mesmo. E eu quero apresentar a vocês esse grupo incrível. Conta pra gente o que você oferece no mercado, o que o Grupo Alcântara está aí oferecendo. Então, nós nascemos de uma assessoria e cerimonial, né, e com o andar dos anos a gente foi entendendo as necessidades do mercado. E assim a gente foi criando frentes de trabalho, né, perante a necessidade do mercado e dos nossos clientes. E o grupo foi se estendendo por esses anos. Quais são os serviços hoje que vocês oferecem? Então, nós temos um slogan no Grupo Alcântara que é seja seu convidado. Então, a nossa busca é que o convidado e o contratante esteja sempre em zona de conforto. Sim. Então, a gente começa com a assessoria, que é uma prestação de serviço personalizada, direcionada ao cliente. O cliente traz o sonho, nós levamos a expertise. A gente trabalha com um cronograma organizacional que direciona a idealização e criação do projeto, do evento do cliente. Quando chega o grande dia, o nosso cerimonial executa o projeto e faz o encerramento com a expedição de relatório, com aqueles detalhes, o que quebrou, o que tem que pagar, o que ganhou, onde se guardou, quem levou para casa, aquilo ali, para ter essa relação segura. Com o decorrer dos anos, a gente foi sentindo a necessidade de, por exemplo, um bar de drinks bom, que atenda o paladar do nosso cliente. Então, a diferença nossa é a pessoalidade mesmo. Somos fiéis a seja seu convidado. E nasceu-se o A Drinks, que é um bar de drinks de mixologia própria, com vários drinks autorais, um bar especializado em evento. Que legal. E aí a gente vai trazendo as experiências. Depois disso, trouxemos ao mercado a decorar, para poder trazer uma decoração compatível com o sonho, compatível com o bolso e a gente fazer uma caminhada segura. Eu, como mestre de cerimônias, caminhando pelos eventos corporativos ex-Brasil afora, comecei a sentir outras necessidades. As dores começaram a surgir. Exatamente. E aí acho que termina, Mel, que com uma entrega bem feita, graças a Deus, a gente começa a ser pedido ou ser cobrado para outras frentes de trabalho. E aí a gente criou a CAS, que agora é uma frente de trabalho, uma das mais novas nossa, que é focada em eventos públicos e eventos de bilheteria, ou seja, shows. Gente, ou seja, o Grupo Alcântara é completo. Pensou em festa, pensou em evento corporativo, evento particular, seja qual for o motivo de comemorar, liga pro Alcântara, que com certeza ele vai poder te auxiliar, né, isso Alcântara? Sim, sim. O que a gente não for, a gente faz acontecer. Olha, parabéns, seu sucesso e gratidão por essa parceria. Eu que agradeço, prazer sempre. Nós vamos continuar aqui assistindo mais Saber Viver. Vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com muito mais Saber Viver. Com vocês, Programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Procurando roupas modernas, de qualidade, para todos os tamanhos plus size? Venha pra Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada, com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e feimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size, com excelência e estilo, é aqui, na Carlota Plus Size. A Rede Body Energy é a melhor academia de Minas Gerais. Contamos com uma estrutura completa, com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Oferecemos um ambiente agradável e acolhedor, onde você poderá desfrutar de uma massagem relaxante em nossa poltrona de massagem, ou se exercitar com os melhores equipamentos do mercado. Venha conhecer a nossa academia e experimentar o que há de melhor em termos de equipamentos, estrutura e atendimento. Vem pra melhor. Vem pra Body Energy. Bem-vinda ao mundo da purpurínice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se purpurínice. Purpurínice. O seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Estamos de volta. E olha só, sabe aquela famosa orelha de abano que incomoda quem tem? Seus problemas estão acabando. A automodelação é um procedimento eficaz para corrigir orelhas proeminentes e melhorar a estética facial, proporcionando resultados duradouros e satisfatórios. Acompanhe agora nessa entrevista. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Jandejara Miranda. Ele que é cirurgião dentista. Doutor, bom dia. Bem-vindo ao Saber Viver, viu? Bom dia. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre orelha de abano. É algo que afeta muitas pessoas. E cria uma certa insatisfação e até mesmo uma baixa autoestima. Como que a gente pode corrigir? Sim. Hoje nós temos basicamente dois tipos de correção. Um cirúrgico e um não cirúrgico. Tô aqui hoje mais pra falar sobre o não cirúrgico, que é um método de automodelação. Onde a gente consegue corrigir essa orelha de abano com o método não cirúrgico, com anestesia local e definitivamente, o paciente já sai do consultório com essa orelhinha bem posicionada. Que legal. E a partir de qual idade, doutor? Entre 5 e 7 anos a gente já consegue fazer uma boa avaliação pra essa correção. Então, aquelas crianças que sofrem ali, né, com, infelizmente, o bullying na escola, os adultos que cresceram sem ter essa possibilidade aí dessa correção, é possível, então, passar pela automodelação. Muito possível. A orelha de abano, a gente tem aqui um modelinho, né, de orelha, nada mais é do que um crescimento a mais da concha da orelha ou a ausência dessa antihélice, que é uma estrutura anatômica. Não afeta a audição nem nada. E acaba afetando os pacientes de maneira psicológica, né, o convívio social é afetado, esse paciente vai ter uma baixa autoestima, isso tá muito envolvido com o psicológico, a autoconfiança do paciente. E hoje é possível. Agora, falando um pouco da questão cirúrgica, as pessoas, quando falam que, por mais que seja minimamente invasivo ou não cirúrgico, acabam tendo um certo receio ali. É bem tranquilo o procedimento? É bastante tranquilo. É claro que envolve, né, as condições biológicas, todas as condições cirúrgicas de asepsia, anticepsia do paciente, é minimamente invasivo, né? A gente vai trabalhar com um fio de sutura de nylon, onde a gente vai dar pontos específicos nessa orelha e tracionar ela pra próxima ao crânio de volta. Então, é minimamente invasivo, é uma recuperação tranquila. Mas é claro, com todos os cuidados aí cirúrgicos, vamos dizer assim. Requer uma avaliação prévia, uma manutenção após o tratamento? Uma boa avaliação é imprescindível, né, pra uma boa indicação daquele caso, pra que se torne um definitivo de fato. E o pós-cirúrgico é bastante tranquilo, o pós-procedimento é bastante tranquilo. Em torno de dois dias aí, esse paciente já vai estar com as suas atividades normais. Que legal, hein? E 30 dias, esse desginçaço total da orelha. E o doutor atende aqui em Belo Horizonte em qual mais região? Eu atendo aqui em Belo Horizonte, em uma clínica referência, que é o doutor BHZ, no centro de Belo Horizonte. E na minha região, em Barbacena, São João del Rey e Barroso, que é a minha cidade de Natal. Olha, e gratidão pela sua participação, viu, doutor? Eu que agradeço. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, pessoal. Você já ouviu falar sobre os benefícios da ozonioterapia? Quem vai contar mais pra gente sobre esse tema é a doutora Mariana Marcuse. E eu vou conversar agora com a doutora Mariana Marcuse. Ela que é biomédica. E vamos falar sobre a ozonioterapia e os principais benefícios. Vocês sabem que eu sou apaixonada com a área da terapia. Doutora Mariana, bom dia. Bem-vinda ao Saber Viver. Obrigada, Melissa. Bom dia. Bom, ozonioterapia é algo que me encanta. Queria que você explicasse pra gente o que faz a ozonioterapia, quais são os benefícios, sabe? Claro. Gente, a ozonioterapia é uma técnica, diferentemente do que as pessoas pensam, tem gente que fala assim, é um tratamento atual? Não, Melissa. A gente tem os primeiros relatos lá na Primeira Guerra Mundial. Eles usavam ozônio pra tratar as feridas de guerra, né? E a gente consegue esse ozônio, né? Que é um gás através de um equipamento, um gerador de ozônio e ele faz uma mistura gasosa. Eu costumo dizer que o ozônio é a molécula da vida. Porque ozônio é oxigênio. E oxigênio pro organismo é tudo. Doutora, e como que as pessoas podem utilizar o ozônio? Vamos falar assim, a gente sabe que ele atinge inúmeras, né? Doenças, auxilia nessa prevenção, mas hoje ele tá sendo mais procurado para o quê? Hoje a gente já tem aí mais de 250 patologias que podem ser tratadas com ozônio. E o ozônio, ele estimula o nosso organismo a reagir melhor, sozinho. Então, eu costumo dizer que o ozônio, ele não age como um medicamento. Nós não temos receptores nas nossas células para o ozônio. Então, o ozônio, ele deixa a nossa imunidade mais competente. O ozônio, ele melhora as hemácias, ele faz com que as células vermelhas do nosso sangue transcorram com mais facilidade. Oxigênio nos tecidos. O ozônio, ele ajuda na regeneração, ele ajuda na cicatrização. A gente pode usar, por exemplo, para queda capilar, para estimular o fechamento de uma ferida, para doenças autoimune. Então, o ozônio, ele faz com que o nosso organismo reaja melhor sozinho. Existe alguma contraindicação a pacientes que não podem utilizar ozonoterapia? É, como todo tratamento, a gente tem que levar com muito cuidado, tem que ser feita uma anamnese, né? Então, precisa entender a necessidade do paciente. Hoje, a gente tem uma contraindicação absoluta, que é a deficiência de uma enzima chamada enzima G6PD. A gente consegue facilmente dosar através de um exame de sangue, né? Mas, no geral, gente, a ozonoterapia é uma técnica que ela traz muitos benefícios, é uma forma natural, né? E é importante a gente falar que a ozonoterapia é uma terapia complementar. O ozônio, ele não veio para substituir nenhum outro tratamento. Muito pelo contrário. Pacientes oncológicos, por exemplo, eles usam ozonoterapia para receber melhor a quimioterapia, para se recompor depois dessas sessões que a gente sabe que prejudica muito, né? Bom, e para a gente finalizar essa matéria, hoje, graças a Deus, existem no mercado inúmeros produtos já utilizando ozonoterapia e vocês possuem esse home care aqui, essa assistência, não é, Mariana? Sim. Infelizmente, a gente tem hoje aí uma capacidade de produzir inúmeros produtos. Dentre eles, nós temos o óleo de ozônio que é muito utilizado para cicatrizar ferida, shampoo de ozônio, gente, para queda capilar não tem nada melhor de verdade. A gente consegue resultados logo na primeira sessão. A gente tem espuma de higiene íntima que é muito utilizado pelas mulheres, então, podem procurar que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de adquirir esses produtos. Olha, gratidão, parabéns pelo seu trabalho e sucesso cada vez mais. Muito obrigada, Melissa, obrigada. É isso aí, pessoal. Então, vem aqui para o Instituto Marcuse, você vai poder ser atendida para a doutora Mariana e com certeza o ozônio vai salvar a sua vida. Chegou a vez da coluna da clínica do Dr. Samuel Tayoba. Bom dia, Mel. Bom dia, pessoal de casa. Sou a doutora Isabela Machado da clínica do Dr. Samuel Tayoba e hoje vamos falar sobre acne. A acne é o nome dado às espinhas e cravos que surgem devido a um processo inflamatório das glândulas sebáceas e folículos pilosos. As manifestações clínicas podem variar de leves a graves, podendo, inclusive, resultar em cicatrizes permanentes. A acne geralmente aparece no rosto, mas pode também afetar outras áreas, como costas, peitos e ombros. O tratamento depende da gravidade e do tipo de lesão. Para casos leves, medicamentos tópicos e um skincare com dermocosméticos adequados podem ser suficientes. Já em casos moderados a graves, é necessário o uso de medicações sistêmicas, como os antibióticos orais, contraceptivos hormonais ou até mesmo a isotretinoína, que é o robutão. É muito comum a procura do dermatologista na fase da adolescência, com o surgimento das lesões. Mas a acne também pode acometer os adultos, principalmente mulheres. É conhecida como acne da mulher adulta, aquela que ocorre após os 25 anos, tendo influência do ciclo menstrual e tendência a cursar com lesões na área inferior do rosto, como mandíbula e mento. Em qualquer idade, pode gerar impacto sobre a autoestima e qualidade de vida, além da chance de evolução para manchas e cicatrizes, que são aqueles buraquinhos e irregularidades na pele. Após instalado o quadro das cicatrizes, se essa for uma queixa estética pelo paciente, podemos associar ao tratamento de casa o uso das tecnologias, como o laser de herbium e a radiofrequência microagulhada, para estimular a produção de um colágeno mais organizado, melhorando assim a textura e a aparência da pele. Gostaram dessas dicas? Aguardo vocês na nossa próxima coluna. Tchauzinho! Assim foi o Saber Viver de hoje. Agradecemos a todos que acompanharam tanto aqui pela TV ou no canal do YouTube. Esperamos que tenham desfrutado de um conteúdo que foi para lá de especial. E se você perdeu alguma matéria, como eu já falei, basta acessar o canal a hora que você quiser e não se esqueça de se inscrever, tá bom? Lembrando que toda quinta-feira tem podcast Saber Viver às 19h30. E sábado que vem eu estou aqui de volta aguardando todos vocês às 8h45 da manhã. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!